A CIDADE NO BRASIL EU NÃO SÃE Vais anunciar-me mas pensas que durmo Quero precisar-me numa prisão E é isso que vais fazer ?' Não vou deixar um círculo de pé Ficar em terra sorrida de escuras Quero saber um tiro a doer Será que seem tempo para perceber? EU NÃO SÃE You don't say 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 You don't say